Capitano Tsubasa A Minha Hora Chegou Sou Um Campeão O Melhor E Se As Pedras Nesta Estrada Me Fizerem Ganhar Volto A Carga Eu Consigo Nada Me Vai Fazer Parar E A Palisada Está É A Porta Dos Céus Não Queremos Perder A Jogar Com Coração Nunca Irei Desistir A Minha Hora Chegou Sou Um Campeão O Melhor E Se As Pedras Nesta Estrada Me Fizerem Ganhar Volto A Carga Nada Me Vai Fazer Parar